Salve, salve galera! Aqui é Heitor Agave, começando Cores do Cerrado na TV Assembleia, canal 30.1, Rede Legislativa, canal 3.2. E você que é do interior, sintoniza no 9.2. Hoje eu estou aqui na Praça 8 de Abril, próximo do ateliê dele, que começou a pintar em Cáceres, veio para Cuiabá e hoje suas obras estão espalhadas pelo mundo. Rafael Júnior! Meu nome é Rafael Júnior, tenho 32 anos, sou pai, sou marido, sou empresário, sou criativo, sou sonhador, sou cristão. Hoje o objetivo do nosso trabalho é ajudar pessoas através da arte, né? Contar histórias e... o que mais? Eu estou aqui com ele, Rafael Júnior, ou O Pescador de Sonhos. Júnior, licença para chegar, muito obrigado por nos receber aqui no seu ateliê. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para falar de arte, para falar da sua arte e trajetória. Para começar, conta para a gente como é que foi a caminhada, a arte te encontrou, você encontrou a arte, foi na infância, adolescência, na fase adulta? Fala para nós. Bom, profissionalmente foi na fase adulta, mas desde criança sempre fui cabeça aberta, assim, sonhador, né? A minha mãe falava muito que eu... nossa, seguro de sonho é demais, né? E aí, eu sempre fui diferente dos meus primos, enquanto eu estava jogando bola, eu queria desmontar os brinquedos para saber como era o mecanismo, então essa curiosidade criativa eu sempre tive. Com oito anos eu transformei a bicicleta da minha avó, né? Que eu troquei a bicicleta. Então foi a primeira conexão, assim, de transformar mesmo as coisas, trazendo a arte. O que você fez da bicicleta da avó? Ah, toda vez que eu ia no mercado, eu comprava as coisas diferentes. Aí teve um dia que ela comprou uma bicicleta e eu anotei tudinho certo, cheguei lá, comprei tudo certo, só que aí eu peguei a bicicleta e fui. No outro dia ela acordou brava, falando, cadê minha bicicleta? Falei, tá aí. Quando eu olhei, tudo enferrujado, eu peguei uma bicicleta velha. Esqueceu a da avó? Esqueci da avó. E aí minha avó pintava guardanapo, então a minha avó foi uma das minhas primeiras referências também como artista. Porque eu via minha avó pintando, a forma para ela se encontrar, né? E aí eu peguei essas tintas e pintei toda a bicicleta da minha avó com a intenção de ver ela feliz. Só que ela ficou mais brava ainda, que ficou uma bicicleta totalmente colorida. E aí ela ficou dando por muitos anos nessa bicicleta, né? Então eu já estava fazendo uma intervenção artística desde essa época. Olha aí, tem foto dessa bicicleta? Naquela época não tinha foto, né? Mas a lembrança, assim, da minha família, de tudo. Sempre quando nós nos reunimos lá em Cáceres, assim, né? Essa história é contada nas rodas, né? Então assim, virou uma história da família. Legal. E para além da sua avó, tem mais alguém na sua família que influenciou no processo? Sim. Cara, o meu pai, ele gosta, né? De fazer desenhos também, mas só que ele levou muito a sério esse lado artístico. Um tio meu também, ele desenha também até hoje, mas também não levou para esse lado artístico. Eu acho que assim, minha avó pinta também até hoje. Só que eu acho, assim, o único louco de levar à frente essa visão artística, sério, fui eu. No começo você pintava com pincel, com a mão. Qual foi a primeira vez que você pegou na lata de spray mesmo? Primeiro, quando eu falo louco, é no lado positivo. Mas assim, cara, um tio meu, ele já é falecido, eu lembro que na época tinha uma marca chamada Bad Boy. Não sei se você lembra. Ah, lembro, lembro do olhinho. Ele pegou um spray e pintou a cara do Bad Boy no muro. Aquilo criou uma memória afetiva em mim muito grande, que eu olhei aquilo e falei, cara, que legal. Só que nem isso, né? E aí eu queria fazer a mesma coisa, eu pegava carvão e riscava as paredes. Então assim, no inconsciente da minha família, eles já estavam me forjando a ser artista desde cedo. Que massa, foi na infância, adolescência, mas em que momento você ou de fora começou a te considerar como artista mesmo? Bom, eu com 14 anos, eu trabalhava na feira, a gente passou muita dificuldade, né? A minha família é muito batalhadora, assim, sabe? Todo mundo sempre trabalhou. Tivemos uma infância muito difícil e aí a gente vendia verdura na feira. E eu sempre tive a opinião, nossa, eu quero algo próspero, eu quero crescer. Aquele sonho, né? De todo mundo que tem uma dificuldade muito agressiva na infância. E aí a gente vendia verdura e eu ganhava 200 reais na época por mês. E conforme as vendas. Então se eu vendia 5 tomates, eu ganhava 1. Então a minha mãe sempre estimulou também esse lado do empreender. Entendi. E aí eu, com 14 anos, eu vi um curso chamado de Coreodraw, de artes digitais. E eu sabia que a era digital estava crescendo de uma forma muito grande. Eu ia na Lan House. Ah, famosa nessa época. Lan House, todo mundo jogando CS, Need for Speed, só os videogame da época. Eu ia e começava a baixar imagens porque eu ficava alucinado. E aí eu comecei a descobrir sites de design. E então eu estava guardando aquelas imagens na minha memória. Eu falei, cara, esse efeito, esse efeito. E eu pedi para o cara da Lan House baixar o coreo. E eu ficava treinando. Então eu pagava 3 horas, assim, era 1 real a hora na época. Eu ficava mexendo com a arte digital enquanto meus amigos estavam jogando. Invernada. Invernada ali e tal. Sem saber que era o que estava me preparando para ser o que eu sou hoje. Então quer dizer que o início da popularização da sua arte foi pelo meio digital primeiro. Digital em Cáceres. A vinda para Cuiabá, onde gerou o primeiro contato com a arte. Só que também foi algo que aconteceu. Eu vim para fazer um curso de 3D, de SketchUp, para montar as estruturas para os clientes. E nisso a gente ia conseguir fazer mais venda. Vim para cá, fiz. Fiz um networking muito grande. Eu sempre fui comunicativo. E aí eu descobri uma faculdade de design de interiores. E eu estava no processo de querer descobrir uma faculdade que ia me conectar. E aí peguei a parte lúdica da arquitetura, visual. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E fui. Só que eu não tinha condições. Naquela época, financiei, fiz. E depois que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, eu estou indo em um buraco em Cuiabá. E eu vou fazer faculdade. Ela falou, como assim? Você tem que fazer todo um planejamento. Falei, mãe, só vou. Peguei minha mala, minha mala e cuia. É, trouxinha. Trouxinha. E vim embora para Cuiabá. E aqui eu vi a dificuldade. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu tive que fazer acontecer. Fazer a logomarca, fazer um monte de coisa, tal, tal. E eu ia nas festas com cartãozinho de visita. Todo o network que eu fazia, eu entregava o cartão. E aí eu fiz uma amizade com uma pessoa muito especial, que é a Eline Jaldi. E ela me chamou para trabalhar na Rua 24 de Outubro. Na Rua 24 de Outubro, ela tinha um escritório. E eu fazia logomarca ali, tal, tudo. E ela fez um evento. E nesse evento, eu falei, cara, eu vou fazer algum desenho. E eu coloquei uma mesa e comecei a desenhar. É a famosa Feirinha da 24? Feirinha da 24. E desenhei, coloquei num varal. Chegou uma pessoa, nossa, que desenho legal. Quantos que tá? Eu falei, ah, 5 reais. Nossa, eu vou levar. 15, 20. Cara, esse dia eu fiz 80 reais de folha sulfite. Isso nós estamos falando 2011, 2012. Cara, eu fiquei maravilhado. Peguei o dinheiro, emprestei o dinheiro de uma outra amiga da Cris Adega. Pra comprar material no seu de 90. Comprei material. E uma tela eu pintei, dei pra ela. E outra tela eu tô pintando. Chegou uma mulher. Nossa, que obra linda. Você é artista plástico? Nossa, quando fez aquela pergunta, eu gelei todo. Falei, o que precisa ser, fazer para ser artista plástico? Só que eu tomei posicionamento. Eu falei, sou artista plástico. Enchi o peito, assim. Ela, nossa, quanto que tá? Falei, 400 reais. E se ela, vou levar, eu... Levou, cara. Então aquilo me estimulou a acreditar nesse campo da arte. E a partir dali, eu não parei mais. Eu comecei a investir. Peguei os 400, comprei mais material, mais tela. Comecei a produzir, comecei a fazer um planejamento de mercado. Comecei a pesquisar quem eram os artistas desse momento. O que que eles fizeram para alcançar o auge da fama. E comecei nesse formato. Entendi. Massa demais. A gente tá conversando aqui hoje com o Rafael Jonier, lá de Cáceres pra Cuiabá. A gente volta já. Vamos pra um breve intervalo. E você aí de casa, se quiser assistir esse e outros programas, cola lá no YouTube, arroba TV Assembleia, ou no Instagram, arroba Assembleia MT. O Cores do Cerrado volta já. A ideia de quando as pessoas entram aqui, elas recebem uma semente. Porque a religião bloqueou muitas pessoas. E quando a gente traz Cristo, Ele une. Quando a gente estuda toda a vida dEle. Então, como falar dessa maneira, através da arte. Então, isso é um pouco do Jonier, que eu posso estar falando pra vocês. Estamos de volta com o Cores do Cerrado. Hoje aqui com ele, Rafael Jonier, o pescador de sonhos. Joni, você disse que começou a sua pesquisa de imagens através da internet, que é uma ferramenta de comunicação. Assim como a TV, assim como o jornal, assim como hoje o celular. A TV Assembleia tem feito alguns programas sobre arte, falou sobre teatro, audiovisual. E esse, o Cores do Cerrado, é pra falar de artes visuais. O que você acha dessa iniciativa? É fundamental, né? Porque a arte tem um poder de influenciar o subconsciente das pessoas. A comunicação tem essa influência. E quando nós entendemos que a arte visual, ela é muito importante pra próxima geração, vocês estão contribuindo pra uma cultura, pra expandir, né? Essa cultura, os novos artistas, os artistas que já estão na cena. Então, assim, o trabalho de vocês é fundamental pra todo o nosso crescimento. Mas não só o crescimento pessoal, é o crescimento de toda a nossa geração e o nosso povo. Muito obrigado. Fico muito agradecido de vocês estarem com todo esse carinho e essa dedicação. Satisfação é nossa. Essa história do pescador, ela vem desde o início com você? Esse personagem acompanha desde o início? Não desde o início, porque naquele momento onde eu começo a minha carreira na Rua 24 de Outubro, eu comecei a pintar retratos, né? E nesses retratos eu fiquei cinco anos. Só que chegou num momento que eu entrei numa depressão. Porque eu ia pro ateliê, eu não sentia mais vontade de produzir e pro artista isso. Não só o artista, mas pra qualquer profissão. Então, quando você vai e você gosta daquilo que você faz, as coisas fluem. Só que quando você vai por obrigação, eu tenho que ir, eu tenho que acordar, eu tenho que ir lá, as coisas dificultam. Você persegue as bênçãos. A matemática é diferente. E aconteceu isso comigo, eu tava perseguindo. E foi onde que eu entrei numa depressão e eu não tinha contato com Deus. Eu era muito bloqueado, não sabia o que era isso, o que é esse lado criador e tal. Só que eu falava, falava, Deus, eu quero algo diferente. E aí foi onde que eu sonhei com uma cara quadriculada, um chapéu e eu fui pintando. E a minha intuição falou, vai pra rua, pinta isso na rua. E na rua eu comecei a desenvolver o personagem. Comecei a pintar num muro, no outro, em outro. E as pessoas começaram a me imaginar, cara, Junior, muito legal, qual é o nome do seu personagem? Falei, tem que ter nome? Aí meu avô levava pra pescar e eu sempre fui sonhador, juntei as duas, pescador de sonhos. E foi nesse formato que o pescador de sonhos nasceu. Da hora, e eu ia perguntar agora, quase sempre, no início, se não me engano, o pescador tava de barco, realmente, né? Transitando entre os portais, os universos e tal. Mas tem também, hoje em dia, outro símbolo que pode representar você, que é o passarinho ou a poma, né? Como é que ele chegou? Sim, exatamente. Então, e aí eu comecei a desenvolver o pescador, pescador, pescador. Eu fiquei uns dois anos no pescador e aí a minha intuição veio e falou, agora é hora de criar uma mulher. Eu falei, verdade, porque eu fui criado com três mulheres, minha avó, minha mãe e minha tia. Eu falei, cara, eu preciso ter uma imagem feminina. E aí, através do rosto quadriculado, eu fiz o nariz da princesinha e fui criando ela. E aí veio o nome, Princesinha do Rio, em homenagem à minha origem, que é Princesinha do Rio Paraguai. Então, por isso que é Princesinha do Rio. E eu comecei a desenvolver os dois. Nesse momento, eu recebo uma encomenda do filho pródigo. E eu não sabia o que era esse filho pródigo, essa história. E esse casal de amigos, que hoje são muitos amigos, sentou do meu lado e começou a explicar o que é o filho pródigo. Nessa história, uma história bíblica, eu me conectei de uma forma sobrenatural. Que legal! E eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E aí, nesse momento, eu entendo que a minha intuição era o Espírito de Deus me guiando para o caminho certo. Nesse momento, eu entendo, eu falei, cara, é o Espírito Santo. E eu comecei a estudar e pedi para Deus, eu quero fazer um Espírito Santo. E aí eu lembro que quando eu estava em Cáceres, eu vi os hippies fazendo o filtro dos sonhos, sabe? Eu me apaixonei naquele formato e eu consegui fazer o filtro dos sonhos. E no meu inconsciente, subconsciente, eu estava dormindo e eu falei, se eu dividir o filtro dos sonhos ao meio, dá uma asa, dá duas asas. Eu pego essa asa, coloco um rabo, coloco um corpo, é o meu Espírito Santo. Uau! Até tatuei ele aqui. Comecei a pintar. E aí por que a necessidade de ter esse passarinho? Porque se em um relacionamento Deus não estiver sendo o centro, as coisas não vão poluir. Toda essa história e esse significado e o propósito. Interessante, legal demais essa história. E você também tem uns traços de um universo paralelo, né? Coisas que não são objetivas. Como é que vê esse universo encantado, mágico? Todo o lado do pescador, ele, eu falo que ele é um surrealismo, né? Por isso que até o bigode no início, eu peguei do Salvador Dalí. E eu falei, cara, eu preciso ser algo diferente. Por quê? Muitos no início, eu sofri muito preconceito religioso, até por mim mesmo, né? E eu não queria ser aquele artista religioso de arte sacra, sabe? Eu queria ser algo diferente, que a nova geração iria se conectar. Cara, que louco isso. Qual o significado? Tendo interesse em saber a história da obra. E nisso já está se alimentando. Então por isso que quando eu trago, o meu principal objetivo é uma arte cristocêntrica. É falar de Cristo de uma maneira não religiosa, mas de uma maneira que ele nos deu toda inspiração. Por isso que no início da nossa conversa eu falei do louco, né? E Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então quando nós entendemos que a gente é dependente da nossa racionalidade, é muito pouco. Quando a gente entende que existe uma sabedoria sobrenatural, a gente vive o extraordinário. E essas obras, elas têm esse poder de viver o extraordinário. Então por isso que o pescador, ele é um personagem cristocêntrico, que confunde as pessoas de uma forma espiritual para levar um alimento para o espírito de cada pessoa. Então esse é o nosso objetivo hoje de fazer uma arte diferente, lúdica e com o principal objetivo de levar um remédio para a humanidade. Tem muita inspiração também de muitas cores, vibrantes, explosão de cores e tal. Você se inspira bastante nos Gêmeos, é isso? Cara, então, os Gêmeos, ele foi um dos primeiros artistas que me deu essa liberdade. Falei, cara, porque assim, na nossa vida, independente do segmento, nós precisamos de referência. Por isso que quando nós crescemos, nós temos a referência do pai e da mãe. E quando eu iniciei, eu comecei a pensar, cara, quem me inspira? E os Gêmeos conversou muito comigo, por quê? Os Gêmeos, literalmente, é uma poesia poética. Eles contam histórias através de tinta. Então hoje eu tenho muito orgulho de falar que os Gêmeos, eles são artistas que me inspiram até hoje. Os Gêmeos são lá de São Paulo e eles têm um trabalho incrível, reconhecido no Brasil e no mundo todo. Vamos assistir um pouquinho mais sobre eles. Confere aí. Os Gêmeos, Otávio Pandolfo e Gustavo Pandolfo, são irmãos grafiteiros de São Paulo, nascidos em 1974. Começaram a pintar grafites em 1990, no bairro Cambuci, tornando-se influentes na cena paulistana, definindo um estilo brasileiro de grafite. Seus trabalhos estão em várias cidades, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Grécia e Cuba. Abordam temas que vão de retratos familiares a críticas sociais e políticas, misturando influências do hip-hop e da pichação em seu estilo único. O Gêmeos, se você não conhecia, agora conhece e pode conhecer muito mais aqui com esse papo legal, incrível, com o Rafael Jornier. A gente volta já já para um pouquinho mais. Aproveita, bebe água, pega aquele lanchinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido porque hoje eu venho tendo revelação a cada dia do porquê que eu pinto isso, eu pinto esse universo, esses personagens. De ter a cara quadriculada do pescador, não foi uma opção minha que eu estudei o universo de branding, de marketing. Não, simplesmente foi acontecendo. E eu perguntei, Deus, por que um rosto quadriculado, um cubismo? Será que é por causa de Picasso? E aí estou estudando o Manual de Vida e lá em Apocalipse fala que a cidade celestial de quando a gente morrer, a gente vai para um lugar. E existe o paraíso e existe o reino. O reino está dentro de um cubo perfeito. Ainda dá até as medidas 12 por 12 e dentro desse cubo tem a cidade celestial. Eu falei, agora eu entendi por que o rosto do pescador é um cubo. Porque nós esplandecemos a face de Cristo. E o chapéu, a identidade do Criador, o bigode, o anzol, porque nós somos pescadores de almas e pescamos almas com o que sai da nossa boca. Então tudo isso não foi algo que eu vou pintar isso para defender tal coisa. Não, simplesmente foi algo que já estava no meu inconsciente. E por estar no meu inconsciente, creio que eu já fui no historismo. E hoje é aqui com ele, Rafael Jonier, o pescador de sonhos, para dar um giro na galeria. Joni, fala um pouquinho mais sobre essa pintura para a gente. Por que tem essa intervenção dos post-its? Parecia um escritório, um trabalho de escritório, mas é uma arte. Sim, aqui temos o pescador olhando para anotações. O nome dessa obra chama Sonhos. A importância da gente escrever nossos sonhos, né? Muito massa. Vamos passar para essa daqui? Por favor. E está aqui então o grande encontro do pescador com a princesinha, a luz do luar. Ó, você é artista, já visualiza, já está captando a mensagem. E é visão. Tem algum motivo específico para eles estarem em ondas e dentro do barco? Então, é que eu falo sobre o casal, né? Tanto para o casal como para as pessoas que estão sós. Porque nós enfrentamos batalhas e nós enfrentamos dificuldades, adversidades na nossa vida, né? Marcal nunca fez bom marinheiro. Muito bom. Me lembra aquela frase também de não importa o quão longa for a noite, o sol volta a brilhar, né? Exatamente, exatamente. Essa obra, ela traz essa reflexão para as pessoas terem essa sabedoria espiritual de como passar por aquela tempestade. Porque aquilo vai passar. Só que quando você entende o lado espiritual, aquilo passa com mais mansidão. E aqui está ele, o terceiro ato, o fruto, o Espírito Santo. Bonito demais. Aqui tem proporção áurea? Tem. Ó, se dá continuidade, se você unir as duas asas, dá a forma binária dos números. Eu vou ficar pensando em casa, depois vou imaginando, porque sim. E essas flores? Cada uma delas tem um semblante, essa está bem serena, algumas com mais um tom de felicidade. Aqui representa os sete pescadores, né? Porque de doze pessoas que Deus chamou, sete eram pescadores. Então esse número sete, o número perfeito, né? Para que direção você acha que essa e outras obras vão te levar? Hoje, eu vejo que essas obras, elas vão me levar para algo eterno. Não é algo desse mundo. Esse mundo é muito passageiro. E Deus, ele não quer saber quantas obras eu vendi, quantas galerias eu tenho, quantas gravações eu fiz. Ele só quer saber quantas almas você impactou através do dom que eu te dei. Então todas as oportunidades que Deus nos dá é com o objetivo, alcançar almas. Quantas almas você pescou? Exatamente. Quantas almas você pescou? Porque nós não somos pescadores de peixes, nós somos pescadores de homens. massa demais. Vamos voltar para o bate-papo? Bora. Pega aí. Estamos de volta com o Cores do Cerrado. Hoje aqui com ele, Rafael Junior, o pescador de sonhos. Johnny, fala para a gente. Você já pintou muitas telas, muros por aí, através do grafite. E hoje a gente acompanha que o seu trabalho tem ganhado outras formas, outras perspectivas, como, por exemplo, o trabalho no mármore. Conta um pouquinho mais sobre isso. Sim, é mármore, madeira, papel, Então, assim, eu gosto do mundo lúdico porque ele não coloca uma limitação, né? Por mais que nós temos uma identidade ali, eu gosto de trabalhar vários elementos. O ferro já trabalhei também, gosto de trabalhar, então eu gosto de misturar esses estilos. Então, assim, hoje nós iremos lançar uma escultura onde o pescador de sonhos, ele vira uma escultura e um personagem quadriculado em madeira. Então, aqui eu estou pintando o chapéu do pescador, onde fizemos com a estrutura de metal, de arame, e revestimos com fita, que é o próximo lançamento. Então, hoje também, pelo fato de toda aquela história que eu contei, desde o início, da feira, tal, tudo isso foi preciso para eu entender como vender minha arte hoje. Porque é aquela coisa, né? De... Não adianta só você ter o dom. Você precisa entender que é um produto, é uma arte que você está ali, que você vive. E se você não valoriza, ninguém vai valorizar. O... Do mármore traz uma reflexão sobre o fruto do espírito em nós. Então, os meus trabalhos sempre com o objetivo de ajudar outras pessoas. Então, é dessa forma que eu blindo a minha criatividade e consigo criar peças de escultura, peças com metais, com mármore, com madeira. E... É ilimitado. Interessante. Falando em Espírito Santo, você sempre usa a geometria sagrada e proporção ólea para criar ou tem algumas obras que você só vai? Aconteceu de uma forma natural. Eu estava no meu ateliê e pintando e pintando aquela vibe boa. De repente, eu vejo uma espiral em uma obra. Aí, eu sento em outra, começo, aí, eu vejo outro, outro. Quando eu vejo no bigode, espiral. No chapéu do pescador, espiral. No cabelo da princesinha, espiral. E eu comecei a ver o que é isso que eu estou desenhando só em espiral. Eu fui pesquisar qual o significado do espiral. Quando eu vejo no Espírito Santo, também tem proporção, a hora de geometria sagrada, fibonacci, a fórmula. Aí, essa parte que me chamou mais atenção. A fórmula que Deus usou para criar tudo. Todo artista que termina uma obra, ele vai lá e assina. O artista que nos criou, ele deixou uma assinatura também. A nossa digital, ela é única. Nós somos mais de sete bilhões de habitantes com uma digital única. É muito louco. Então, Deus criou cada um com um propósito, ele não criou em escala. Então, quando nós olhamos a nossa digital, qual que é o formato? Espiral. Nossa orelha é espiral. Quando a gente estava na barriga da mãe, espiral. E eu só fui o quê? Me conectando com o Criador e as coisas foram acontecendo de uma forma extraordinária. Bom, Johnny, agradecer mais uma vez por esse papo maravilhoso aqui. Agradecer por nos receber, por contar coisas do seu íntimo, revelar muitas coisas que muita gente que conhecia você não conhecia sobre. Eu quero deixar aqui a oportunidade de você mandar um salvo para essa câmera aqui, para o pessoal que quiser saber mais sobre o seu trabalho. Como é que faz? Bom, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho. E para quem ainda não conhece, temos a galeria aqui na Estevão de Mendonça, a Jonier Art Gallery, onde nós atendemos por agendamento. e aí onde vive esse aspecto, essa experiência da arte, que aqui é viver uma experiência. Cada obra tem uma história e eu quero convidar você para vir aqui, visitar a galeria, seguir nas redes sociais. E eu falo muito sobre uma frase que nós tomamos posse. Deus seja louvado pelo dom da arte, porque nós sabemos que tudo vem dele, nada é de nós. Que assim seja. A gente volta semana que vem com mais um Cores do Cerrado, dessa vez com outra personalidade do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música